E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tem um aqui E aí E aí E aí Até mais aqui E aí Só valorizar, hein, pessoal Para nós brasileiros Talvez a pior atualização da história do CS Aconteceu em abril de 2018 Quando o mapa da Cubblestone saiu da rotação Competitiva do CS GO E eu digo isso, pois o ano que esse mapa foi mais jogado Em torneios profissionais foi em 2016 No mesmo ano que o Brasil foi Duas vezes campeão mundial, inclusive No segundo Major Cubblestone foi o mapa decisivo da final Foi um espanco da SK em cima da Liquid Liquid que na época tinha o Simple Em 2018 também a Cubblestone passou por um remake Que fez com que toda a comunidade Perdesse grande parte da admiração que tinha pelo mapa A última versão da Cubblestone no CS GO Não agradou ninguém A Valve mexeu em muita coisa que não era necessário Porém, assim como a Cash está sendo refeita para o CS 2 Mais fiel à versão que fez sucesso no CS GO Ródigos vazados há meses Indicam a volta da Cubblestone E é muito provável que seja uma versão Mais fiel àquela que fez sucesso no passado A versão de 2015 Porém, hoje eu, já dando o passo à frente de todo mundo Cortei a Cubblestone de 2015 para o CS 2 E consegui jogar uma partida competitiva Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal com o Ativão 337 Para quem não viveu essa época Aí um vídeo para mostrar o mapa Que talvez tenha sido o melhor da história do competitivo Para quem já viveu aquela época Aí um vídeo para apresentar o mapa Que talvez tenha sido o mais legal da história do competitivo Para quem viveu a época Um vídeo nostálgico Essa é a palavra Eu tenho um Eu tenho um Ele tem me Ele tem me Eu estou no top Então, olha pra mim Nós somos 4 Nós somos 4 Nós somos 4 Nós somos 4 Nós fizemos E todos nós ainda estamos vivos 50 minutos Que drop Utilize o cupom DOG e ganhe 10% de bônus E caso seja a sua primeira vez Mais 50 centos de graça Link na descrição Vai começar, hein? Bora, galera Bora Ó, eu estou... Eu estou Olof com o Luquinhas Na real, joga 2 queda e o Olof Vai fundo, Caron Caron Sei lá Nossa, o time está todo confuso, velho Queda, 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 queda Tem queda? Deixa passar não, hein? E tem Olof também pelo jeito É Olof aqui, Igor Não é queda não, pai É, tudo Olof, tudo Olof, tudo Olof, tudo Olof Hum, é rush lá, galera Pode ir pra que é rush lá Nossa senhora Nossa senhora Ah, pegamos logo no time os caras que não conheciam o mapa, velho Essa galera Nutella Boa, 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 boa Não tem colete não, né? Eu, eu tenho Deixa eu pegar essa K que eu tenho colete Tá, tá Vamos juntar ainda Nossa, é logo uma meca Cara, vamos vir pra cima que ele ia pegar aqui Vamos tomar o galinheiro Ó, matei no fogo Metei Pedra Pedra? Vamos comer ele, vamos comer ele Boa, defusa, defusa, cadê? Vamos, boa Boa, boa, galera Esse mapa, ele é full CT, velho Pelo menos ele era Tem quedinha? Acho que vai ter olof Matei um aqui Matei, vai ter mais aqui, hein? Matei, relaxa, aguentão Só valorizar Só valorizar, hein, pessoal Tá aqui Caralho, great Boa, linda Vamos valorizar cada ponto Tem queda? Tem Se eu smocar aqui, eles vão sentir confiantes em abrir Coisa que não aconteceu, mas eu vou continuar cravado aí, ó Tô falando Esse nick tá lá ele, hein? Lá ele Matei Será que tem um pra esquerda? Caraca, velho Tomou É o último round, só que seria legal, mano, a gente não tomar esse empate Faz um queda só esse round e vem o Lukens comigo logo Aí, ó Aí, ó Tem aqui, tem aqui Vem cá, great Peguei um Boa Peguei dois Caraca, bolobo, tem queda, hein? Tem queda, tem queda Tem queda, tem queda Porta, 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 porta Matei Mano, tá muito difícil enxergar os caras aqui, velho Boa O mapa é do CSGO, então a iluminação tá meio precária, né? Ele não foi aprimorado como todos os outros mapas Estão com algumas poções, alguns pixels Eles camuflam demais Galera, ó, presta atenção Esse roundzinho aqui, o bagulho vai ser o seguinte Puxa e queda, mano Puxa e queda Puxa e queda Bem forte Vem aqui dentro Boa Vem aqui, tem aqui na direita Galinheiro Galinheiro, peguei um Boa Planta aí, great Vou olhar já a costa aqui Boa Tá queda, tá queda, great Boa, boa, é isso Pistol Check Flashbang Aqui, ó A bang é quente Aqui, 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 aqui Vou comer o porta Hummm Eu gostei assim Aí, beleza Tem dentro Tem dentro Boa Cara Matei mais um Mano, bango uma alta aí, bango uma alta aí Pode ser na esquerdinha aqui Dá pra cair, dá pra cair, o esmal fiquei Em cima Em cima, em cima, em cima, em cima Caiu Ah, em cima ainda, em cima ainda Batei em cima Queda, 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 queda Batei, aí ferrou Mano, não dá pra ver Mano, os caras estão invisíveis Lembrando, pessoal, que essa M9 aqui Que é uma phase 4, mas parece muito com uma safira Eu peguei lá no skin smoke e eu não dei um real de overpay Não só essa M9, ficou uma barneta do CT também Uma phase 2 E, mano, eu só entrei no site Fico olhando faca por faca Peguei a melhor Vocês tem que fazer o mesmo, mano Skin smoke, link na descrição Vou pegar uma killzinha agora Mano, o cara do filme não tá falando Aí, complicou, hein, gente Difícil agora eu fazer alguma coisa nesse round Marcar, gente Nossa Oxe, bugou Bugou, caramba O outro vai... os caras vão vir me buscar agora Nossa, vocês tinham matado Vou tomar daqui e eu já vou entrar, já Limpo a da arvore, matei Ponte Tem carro, tem porta Matei O cara veio pela janela Mais um porta Valoriza, valoriza Tem um líder de valorizar Queda, queda, acho que tem, ó Acabou limpar o Roloff aqui Roloff, matei Vem pra cá Joga junto comigo aqui Vamo aqui, vamo recuar aqui, ó Vamo botar pra nós Ele vai aguardar, ó Vou bangar só pra você limpar o bomba aí Cadê o bomba? Boa, boa Ele tava defusando? Não, não chegou aqui Ah, tá Cara do bater um B aqui Tem dois, tem dois Matei Matei Ai Tem queda, tem queda Fecha pra queda Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Linda, Lucas Eles vão puxar a queda, eu acho, hein Deixa eu fazer a Mema Puxa e B Puxa e Root aqui, puxa aqui Como não fica cego, mano? Pelo amor de Deus, velho Nossa Puxa 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 Dá pra mim, então, aquele pezinho lá Que tem aqui, tá? Boa, Lucas Tem mais É isso, galera Eu falei, mano Tá lá, tá lá, tá lá também, tá lá também Boa, Lucas Vamo, galera Confia, eu falei, mano Mocaram Tá Tô com você aqui, tá? Eles não tão vindo, velho Matei um Mais aqui Tira aquela caixa aqui, né? Tô Fundo Peraí Puxei aqui no miolo Dois meio, dois meio Mais ou meio, mais ou meio Tira a cara, tira a cara Eu vou pegar Correndo meio Chegar no bomb Tira Boa, boa Boa, galera É isso, acabou Safe Mano, aquele roundzinho ali Lucas Olha, mano Caldo Caldo da árvore Foi sensacional, né? Ele Tira o Tira, né?